Boa tarde. O último item dessa pauta é o de número 8, processo 48.500.19.34.2017.19, que trata do resultado da audiência pública 38 de 2017, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 729-2016, exclusivamente quanto ao critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, ao parâmetro de duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º, ao parâmetro regulatório estabelecido nos artigos 17 e 18, à aplicação da resolução normativa 729-2016 para todas as transmissoras ou equiparadas, ao parágrafo 2º do artigo 10, ao inciso 15 do artigo 12, ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 16 e aos artigos 13 e 21. Relator, a diretor André Pepitone da Nóbrega, informa que para o item há 8 solicitações de sustentação oral. Bom, senhores diretores, boa tarde a todos. Estava em missão internacional a convite da GIZ, que é a Agência do Fomento do Governo Alemão. Estou retornando hoje dessa missão. Foi uma missão muito interessante sobre mobilidade elétrica, um tema importante que estamos tratando aqui, está na agenda regulatória da agência. E, diante do meu voo, que chegava de manhã, tinha solicitado à Secretaria-Geral que esse processo fosse o ficasse para a parte da tarde, em função de não estar possível a minha presença aqui na parte da manhã. Essa Resolução 729, tivemos aprimoramentos importantes. Ela é o que podemos chamar, assim chamar, de a Bíblia do segmento de transmissão. E, sob a EDI da Resolução 729, que foi aprovada há um ano atrás, na sua primeira versão, ocorreu o maior leilão que se tem em história do setor elétrico brasileiro, em que foi aquele sucesso do último leilão de transmissão que realizamos na Bolsa de Valores de São Paulo. E, ao se editar essa resolução, gostaria de trazer presente aos senhores diretores o que eu posso chamar de um exaustivo périto de conversação com todos os atores envolvidos sobre esse tema. A ANEL preza a transparência, a ANEL preza a audiência pública, a opinião de todos os agentes e atores envolvidos quando se trata desse tema. E se tem um case onde esses princípios foram levados ao extremo, senhores diretores, foi na edição da Resolução 729. Tanto assim o E, que a resolução foi aprovada em meados de 2016, tivemos um ajuste no final de 2016 e estamos aqui hoje ainda buscando refinamentos dessa resolução porque essa é a nossa pauta, a gente quer aprimorar os nossos atos. Então, depois de toda uma discussão, dois anos de audiência pública, ainda estamos aqui nos refinamentos na edição dessa resolução. E foi tão importante, tão marcante essa discussão aqui para a agência, para a equipe técnica, para as equipes que trabalharam nesse processo. Tudo começou na época do superintendente da SRT, sob a edição do superintendente Sandoval, e depois seguiu-se o bastão com a de volta do Moisés para a SRT. Mas, bom, eu gostaria de relembrá-los que a audiência pública 27 de 2014, essa audiência pública foi que deu origem à Resolução 6729. Ela foi instaurada em 24 de junho de 2014, ou seja, em 24 de junho de 2014 começou-se formalmente a discussão desse tema na diretoria, na área técnica desde muito antes, porque para elaborar o material foram feitas consultas com os atores interessados. Então, desde 24 de junho de 2014, com sessão presencial no dia 5 de setembro de 2014, a gente trata desse tema. Nós tivemos o resultado da audiência pública em 27 de junho de 2016, antes da reunião que deliberou pela emissão da resolução. Esta relatoria realizou duas reuniões atendendo o pedido da Abrat e da Abdibe, uma em 9 de junho de 2016 e outra de 20 de junho de 2016, para discutir o objeto da audiência pública. A pedido da relatoria, a SRT também, em junho de 2016, recebeu as associações, o NS e as transmissoras para aprofundar as discussões de alguns pontos dessa resolução. E na audiência pública e na reunião de diretoria, senhores diretores, de 28 de junho de 2016, esse colegiado, então, decidiu pela emissão da resolução. E, de novo, senhores diretores, eu volto a frisar. Em 28 de junho de 2016, nós aprovamos uma resolução que teve sua audiência pública instaurada em junho de 2014, com sessão presencial em 5 de setembro de 2014. Então, veja o tempo de discussão diante da relevância, e a gente sem ciência, e a diretoria tem sensibilidade da relevância dessa resolução para o segmento de transmissão. Então, depois da edição da resolução 729, com a porta aberta, o canal aberto e sensível aos agentes, que é o papel nosso, é o que eu sempre disse, até disse em meu discurso de posse, que um dos principais papéis do regulador é ouvir. O regulador tem que saber ouvir. E isso é o que nós fazemos. Então, com a resolução aprovada, continuamos a ouvir o segmento, continuamos a ouvir os players do setor, continuamos a ouvir as duas associações que são mais afetas ao tema, a Brat e a Abridib. E, diante disso, então, como eu dizia, depois da resolução 729 aprovada, destaco que fizemos uma série de outras reuniões para continuar discutindo o tema. Então, em 8 de setembro de 16, essa relatoria recebeu a Brat, recebeu a Abidib, recebeu o OMS novamente para discutir a vigência da 729. E, novamente, senhores diretores, a gente não pode perder de vista, em 17 de novembro de 2016, essa relatoria recebeu de novo as associações e, a pedidos dessas, para impor os impactos das resoluções 669 e da 729. E, assim, em 29 de novembro de 2017, a pedido desta relatoria, a SRT recebeu as associações e as transmissoras para discutir disjuntores módulo geral, desligamentos programados e quedas de estruturas, além da audiência pública número 20 de 2016 dos procedimentos de rede. E, assim, em 8 de dezembro de 2017, essa relatoria recebeu, mais uma vez, outro player do setor, o agente TBE, a pedido desta, para apresentar suas considerações sobre a resolução 729 módulo geral. E, por fim, em 16 de dezembro de 2017, a diretoria colegiada da ANEL, ao avalizar a recomendação da SRT, decidiu suspender a aplicação do artigo 18 da resolução 729 e determinou a superintendência avaliar o sinal regulatório deste artigo. E aqui eu vou adentrar um pouco mais no tema. Então, veja, a resolução está aprovada. Tivemos dois anos de discussão. Então, passamos 2014, 2015, discutindo o tema. Em meados de 2016, aprovamos. Mas, fruto de uma percepção uníssona do mercado, havia um problema no sinal regulatório do artigo 18. E aqui a gente quer buscar o aprimoramento. Então, nós reabrimos a audiência pública. Só que vejam, senhores diretores, ao reabrir essa audiência pública, a gente não, em momento algum, reabriu a discussão desse tema, de todo o universo da resolução 729, que ele por si só é muito amplo. Ficaram dois anos em discussão. Nós estamos restritos àquele, digamos assim, incentivo regulatório que precisava, demandava um aprimoramento. Foi uma sensibilidade no mercado e aqui apresentado a gente, diante das portas abertas, sempre recebemos as associações para conversar, nos sensibilizamos também. E naquela oportunidade, a gente resolveu, então, focar no artigo 18. E eu lembro que também agora, então, em 4 de julho deste ano, foi instaurada a audiência pública 38 e que teve a estendida, a vigência da suspensão do artigo 18. E destaco que a diretoria incluiu outros temas, além dos definidos na reunião de diretoria que suspendeu o artigo 18, mas definiu claramente qual era o escopo da audiência pública. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande, não abriu todo o regulamento para a discussão, mas única e exclusivamente aqueles temas que foram sinalizados na audiência pública de julho de 2017. E agora, depois de todo esse processo de discussão, nós chegamos, então, à deliberação do resultado dessa audiência pública, que deve ser decidida ainda esse mês, portanto, tem que ser em uma reunião aqui de setembro, em razão de a suspensão do artigo 18 expirar no dia 30 de setembro. O artigo 18, dessa resolução, ele está suspenso e deve ser aprimorado, porque esse aprimoramento foi requerido, então, como eu dizia, amplamente por todos os agentes em 2016. E o regulamento que está válido, que é o que foi aprovado na 729, porém, o artigo 18 suspenso, diz que a função de transmissão que não está operando, ou seja, mas com disponibilidade de um dos seus terminais ou trechos, o cálculo da PVI deve ser realizado utilizando 50% do pagamento base. Então, se eu tenho uma função de transmissão, se algum componente dela não funciona, eu desconto 50% da receita. É isso que está válido, porém, o mercado acenou o que era muito pesado, um sinal regulatório muito intenso, e a agência, com análise das nossas unidades organizacionais, recepcionamos a crítica e fomos avaliar qual era o sinal regulatório, então, mais adequado. É tão somente isso que está em pauta. Nenhum outro tema que foi objeto de discussão de dois anos atrás. Então, a gente não está, em momento algum, reabrindo a discussão da resolução. Então, vamos nos ater aqui ao artigo 18 e única e exclusivamente aos pontos que foram aprovados pela diretoria, para audiência pública agora em julho passado. Mas, de novo, o aperfeiçoamento é constante. Então, a gente tem agenda aberta com as associações, os players, os segmentos do setor para aprimoramento constante. É claro que, ao se aprimorar, a gente também vai levar em conta a estabilidade regulatória, que é um sinal muito importante e que a gente preza bastante. Então, diante desse esclarecimento, senhores diretores, vou passar a leitura do voto relativo à audiência pública. Foi aberta em julho. Bom, a resolução normativa 729 estabelece as disposições relativa à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão integrantes da rede básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que se conectam à rede básica, conforme a resolução normativa 442 de 2011 e das outras providências. Na 24ª reunião pública, que foi realizada em 4 de julho, era o que mencionava, a diretoria colegiada da ANEL decidiu instaurar, então, a audiência pública 38, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar na resolução normativa 729 exclusivamente. E aqui eu foco o termo exclusivamente. O critério de confiabilidade do parágrafo 3º do artigo 5º, o parâmetro de duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º, o parâmetro regulatório estabelecido nos artigos 17 e 18, a aplicação da resolução 729 para todas as transmissoras ou as equiparadas, e o parágrafo 2º do artigo 15º, o artigo 12º e o parágrafo 1º do artigo 16 e os artigos 13 e 21, ou seja, escopo muito bem delineado. A diretoria decidiu ainda estender até 30 de setembro a suspensão de que trata o inciso 1 do despacho 3301 de 16 de dezembro de 16, de aplicação do artigo 18 da resolução normativa 729 e determinar que o ONS continue apurando os eventos relacionados ao artigo 18 sem a aplicação dos descontos, que ocorrerá retroativamente a 1º de julho de 2016. Isso aqui foi pleito das associações que chegaram no final de 2016, falaram que o sinal regulatório estava muito pesado, os 50%. Então, a gente, em reunião, avançamos na linha de quê? Vai ter sinal econômico. Entretanto, vamos, então, identificar um sinal econômico que seja plausível. E foi o que foi avançado, então, diante dessa conversa da anuência de todas as partes, chegou-se essa decisão. Vamos estabelecer o sinal econômico mais adequado, com fruto de discussão com audiência pública e oportunidade aqui de usar a tribuna e, não só isso, diversas reuniões com esta relatoria, como apontei, para, então, estabelecer esse regulamento que é o que ora-se o faz. Então, ainda temos a ONS que continue apurando os eventos relacionados ao artigo 18, em nenhum momento se cogitou abonar essa penalidade, apenas ajustar o sinal regulatório. Então, se desconto haveria de se ter, então, sem aplicação de desconto, mas eles estavam sendo apurados e que iria ocorrer retroativa 1º de julho, que é quando começou a eficácia da norma, da 729, e que essa decisão foi substanciada, então, num despacho de 4 de julho de 2017, que foi o despacho 1938. Foi destacado pela diretoria que a proposta de aprimoramento da Resolução 729 não objetivava reavaliar a íntegra dessa norma, mas tão somente os assuntos definidos no escopo da audiência pública, visando adequar trechos da resolução para melhorar a aplicação e o entendimento desta. E aqui, senhores diretores, cabe resgatar um princípio que não é privilégio dessa norma. O sinal regulatório, o sinal econômico que se dá é fruto de um equilíbrio de uma série de situações. Então, tem em alguns momentos que se é mais brando, em alguns momentos que se é mais severo, o que se busca é o equilíbrio do contexto como um todo, ou seja, da resolução. Em relação ao paráfro terceiro do artigo 5º da Resolução Normativa 729-2016, que define os critérios de aplicação de desconto para as funções de transmissão, transformação composta por transformadores trifásicos, a SRT propôs excluir esse comando regulatório e criar uma nova família de função de transmissão, composta por transformadores trifásicos, para a qual seria estabelecida o fator KO para 50, para a família de FT, transformação formada por transformadores trifásicos, reduzindo em um terço o sinal da PVI nas primeiras 5 horas de indisponibilidade em relação à função de transmissão e transformação composta por bancos de transformadores monofásicos. Quanto ao parâmetro de duração do desligamento programado para aplicação do artigo 8º, o qual estabelece sinal regulatório para coibir atrasos no retorno à disponibilidade, a proposta submetida à audiência pública definiu que, para o período remanescente entre o retorno à disponibilidade de função de transmissão e o período total programado, fosse dado o tratamento equivalente ao cancelamento de desligamentos programados, regulados no artigo 14 da 729. E, para isso, foi incluído um novo dispositivo estabelecendo a aplicação de PVI equivalente a 20% do período de retorno da disponibilidade de função de transmissão e o final do período programado para o desligamento. A minuta de resolução submetida à audiência pública altera os artigos 17 e 18 da 729, definindo os fatores KP e KO para função de transmissão, módulo geral. O artigo 18 trata do desconto a ser aplicado pelo período de operação da função de transmissão com indisponibilidade de um dos seus terminais ou trechos e com a energização do restante da função de transmissão estabelecida pelo ONS. E o artigo 17, do desconto a ser aplicado quando o desligamento do equipamento que compõe NFT, módulo geral. Também foi proposto, na minuta de resolução submetida à audiência pública, alterar alguns comandos regulamentares para melhor entendimento ou aplicação. Então, aplicar a resolução 729-2016 para todas as transmissoras ou equiparadas, excluindo os comandos que conferem tratamento diferenciado às concessões da Afluente, da Everest e da Light e das equiparadas conversoras de Uruguaiana e do sistema de transmissão Garabi 1 e 2, aprimorar o texto do artigo 13º da resolução normativa, a fim de esclarecer que a isenção da aplicação da PVI ou da PVRO ocorre para os períodos de indisponibilidade ou restrição operativa contidos nos seis meses de carência, adequando o dispositivo ou o entendimento da ANEL e a forma de aplicação adotada pelo ONS, incluir compensadores estáticos e bancos de capacitores na isenção prevista no inciso 15º do artigo 2º da resolução para o período de limitação técnica para religamento, justificando que esse equipamento requeria um tempo para descarga da energia residual presente nas unidades capacitivas destes, excluir o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 16º para que fosse permitido classificar caso fortuito ou de força maior apenas casos compatíveis com a definição legal, incluir no artigo 21 parágrafo para determinar a atualização do desconto pelo ONS para o mês de início de cobrança, utilizando o respectivo índice de atualização contratual da RAP para situações em que houver suspensão da aplicação, caso ocorra favorável à cobrança. A superintendência, então, de regulação de serviço de transmissão analisou as contribuições da audiência pública 38, nota técnica 94, de 14 de setembro de 2017. Este é o relatório, senhores diretores. Sim, vai ter uma apresentação técnica que vai ser promovida pela Isabela. Boa tarde a todos. Eu sou Isabela Vieira, acho que já bem conhecida essa turma que está aqui. A ideia hoje é fazer uma apresentação muito rápida, só destacando como os itens são itens, um conjunto bem definido de revisão, a gente vai pontuar os resultados da audiência para cada um dos itens. Bom, esses primeiros dois slides eu vou pular, porque eles falam um pouco do histórico da 729 e do escopo, que já foram muito bem colocados pelo diretor relator, pelo doutor André. Bom, então vamos direto aqui aos resultados da audiência pública 38. No âmbito da audiência pública 38, nós recebemos 113 contribuições de 17 participantes, e dessas contribuições 52, elas estavam fora do escopo definido para essa revisão, para a P38. Então, esses 48% ali, as 52 contribuições não foram avaliadas por estarem fora do escopo. Das contribuições que estavam no escopo, 6 foram aceitas na íntegra, 12 foram parcialmente aceitas e 39 não foram aceitas. Bom, é aqui passando por cada um dos itens que estão no escopo da revisão. Primeiro, em relação ao critério de confiabilidade, como foi já colocado pelo diretor relator, na audiência pública a proposta foi de exclusão do artigo 3º, que dava um tratamento a transformadores trifásicos baseado no critério de confiabilidade da subestação. E é a criação, em lugar disso, de uma família de AFT para transformadores trifásicos, com a redução dos fatores para a aplicação da PVI. Na audiência pública foi proposta a redução apenas do fator KO, de 150 para 50, mas atendendo as contribuições, o fator KP também foi reduzido, mas não foi reduzido ao nível que as contribuições sugeriam, era reduzido para 2,5, mas foi reduzido para um fator de KP igual a 5. Em relação ao parâmetro de duração de desligamento programado, foi mantida a proposta que foi colocada na audiência pública, que é de tratamento do tempo remanescente, o tempo entre o retorno à disponibilidade e o final do período programado, tratamento equivalente ao que a resolução já trazia para cancelamento de desligamento programado. Então, a aplicação em cima de 20% do período programado e não utilizado. Em relação ao artigo 18, que foi o grande motivador dessa revisão, a proposta também foi mantida, que foi apresentada na audiência pública, que é de aplicação da PVI sobre o pagamento base do terminal onde houver equipamento indisponível. Então, no exemplo, no desenho que tem exemplificado aí, no caso de indisponibilidade no terminal de uma linha, por exemplo, a aplicação da PVI sobre o PB do terminal e não sobre 50% da FT como previsto no regulamento atualmente. Já em relação ao artigo 17, que trata de parcela variável por indisponibilidade de equipamentos de módulo geral, o tratamento regulatório foi dividido em duas partes. Foi dividido em indisponibilidade de disjuntores e indisponibilidade de outros equipamentos da FT módulo geral. Esse primeiro slide fala de indisponibilidade de outros equipamentos que não disjuntou. Então, para outros equipamentos da FT módulo geral, o que se propôs na audiência que se manteve no pós-audiência é que a PVI seja aplicada sobre o pagamento base da FT módulo geral, mas de forma proporcional ao número de outras FTs indisponíveis. Então, é um sinal parecido com o que está previsto hoje no regulamento, só que o regulamento hoje prevê que 100%, eu aplico sobre 100% do PB, se todas as FTs conectadas na subestação forem desligadas, ou sobre 50% para qualquer outro número, que é aquelas barrinhas em azul. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Não, são as barrinhas em azul. E a proposta foi essas barras em laranja, que é, na verdade, fazer realmente uma proporção, um percentual, quanto maior o número de FTs indisponibilizados, maior o percentual do pagamento base da FT módulo geral. E uma outra coisa que foi ajustada é que, mesmo na 270, nunca tinham sido estabelecidos os fatores KO e KP para a FT módulo geral. Então, nessa revisão, eles foram definidos os fatores padrão de KO, 150 e KP igual a 10. Bom, para disjuntores, foi proposto um tratamento diferenciado. Então, para o caso de indisponibilidade em disjuntores, a aplicação da PVI na FT, em modo geral, independe da indisponibilidade de outras FTs. Então, uma vez que se tem um disjuntor indisponível, a proposta de aplicação do desconto vai depender do arranjo da subestação. Por que isso? Porque, nas subestações com arranjo disjuntor e meio, o pagamento base da FT é muito influenciado pelo número de vãos. Então, a gente achou que merecia um tratamento diferenciado para não ter descontos muito elevados naquelas subestações muito grandes com um número elevado de vãos. Então, para arranjo barra dupla disjuntor e meio, a proposta é de aplicação de PVI sobre o PB da função modo geral, multiplicado pela relação entre o número de disjuntores indisponíveis, dividido pelo total de disjuntores da FT em modo geral. Então, nesse exemplo aí, essa FT em vermelho, a aplicação da PVI seria sobre um quinto do PB desse módulo geral, uma vez que tem um disjuntor indisponível de cinco. Esse tratamento dá uma equalizada no sinal econômico para FTs muito grandes e em relação a FTs muito pequenas, porque, como ele é proporcional ao número de disjuntores, dá uma equilibrada no sinal, o que não acontecia na versão vigente hoje do comando regulatório. Bom, para os outros arranjos, o sinal regulatório foi mantido o que existe hoje na 729, que é de aplicação sobre 50% do PB da FT em módulo geral. Bom, outra alteração importante aí da norma é a aplicação da norma para todas as transmissoras ou equiparadas. A 729 hoje tem dois dispositivos que só se aplicavam a três transmissoras e duas equiparadas. Então, de um universo de quase 300 transmissoras, tinham três, cinco, três e mais duas equiparadas que tinham um tratamento diferenciado. E aí a proposta foi de equalizar o tratamento. Então, o que foi feito foi o fim do padrão de duração de desligamento e o fim do adicional de RAP, que era o que só se aplicava a esse pequeno grupo aí. Bom, em relação à isenção para o período de limitação técnica, o inciso 15 do artigo 12 já previa essa isenção. Na audiência pública só foram incluídos dois tipos de equipamentos. Foram incluídos os compensadores estáticos e os bancos de capacitores, que já eram previstos lá no procedimento de rede. Na 729 eles tinham ficado de fora, eles foram incluídos agora. E foi destacado que esse período de isenção é apenas para desligamentos automáticos. Em relação a caso fortuito ou força maior, foram feitas duas alterações na norma. Uma foi a exclusão daquele critério que falava de extrapolação, de especificação de projetos e fabricação. Muito mais porque ele estava sendo confundido com a definição de caso fortuito e força maior, e ele não foi colocado no regulamento com uma ideia de definir caso fortuito, mas era um critério, mas que estava sendo utilizado como se fosse condição suficiente para ele ser considerado como caso fortuito. E, na verdade, a definição de caso fortuito ou força maior já existe. É uma definição conhecida no meio jurídico, ela não precisa ser replicada na norma. Então, a gente excluiu esse parágrafo que mais confundia do que ajudava. E a outra exclusão foi a exceção que a 729 trazia para a suspensão do pagamento base. Ela dizia que o pagamento base não era suspenso para eventos originados de caso fortuito ou força maior, ainda que a suspensão normalmente ocorra 40, 45, 50 dias depois do evento de caso fortuito que deu origem à indisponibilidade. E aqui o último slide, o artigo 13. ele foi alterado só para fazer uma adequação de texto. Na verdade, ele já era aplicado como escrito agora, nessa proposta. Ele foi adequado para deixar claro que a isenção que se traz para o período de carência é para o período de indisponibilidade ou restrição operativa contido nos seis meses. Então, foi só uma adequação de texto. E o último foi um artigo que a gente escreveu para tratar da atualização monetária. Na proposta que foi para a audiência pública, ele tratava de atualização monetária só nos casos de suspensão. E aí, a pedido dos agentes, das transmissoras, foi incluído mais um parágrafo para que a atualização monetária ocorra em qualquer recontabilização, seja para a cobrança, seja para a devolução de valores. E essa atualização monetária é conforme o índice de atualização contratual da receita anual permitida, da RAP, aquela que está nos contratos de concessão. Bom, obrigada. Vamos, então, às sustentações orais. Antes de chamar o primeiro orador, informo que será concedido cinco minutos a cada um deles. De forma que passo a chamar o senhor Edson dos Anjos Carneiros, que representa a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, para fazer uso da palavra na tribuna. Boa tarde. Boa tarde especialmente para o André, que não esteve conosco na parte da manhã. E eu quero inicialmente ratificar a exposição que o André fez de como a Anel e ele como relator agiram corretamente, dando um prazo adequado de dois anos, dois anos e pouco, para o tratamento dessa matéria. Por quê? Convenhamos que a 729, ela permeia praticamente todo o contrato de concessão e estabelece regras muito precisas, e algumas até difíceis para as associadas e para os concessionários. Também quero destacar que, do nosso lado, e eu fiz isso quando da audiência da reunião de diretoria de aprovação da 729, o grupo de trabalho formado pela ABDIB Abrat, sob a coordenação competente do Frederico da CEMIG, também foi exemplar no seu esforço e na sua forma de interação com os técnicos da Anel. Então, todos cumpriram adequadamente com as suas responsabilidades. Agora, a complexidade da matéria que nós estamos tratando nos leva a estarmos hoje com um número limitado de pendências, mas que ainda existem. E algumas delas, como essa extensão do módulo geral, a não conformidade de uma instalação ser transmitida a várias outras, isso tem implicações financeiras severas em cima das grandes concessionárias, no caso da Eletronorte, de Forna, da Cepel, da CEMIG e outras, que podem receber, receberão, com muita possibilidade, penalidades absolutamente fora do razoável para as suas funções de transmissão. Por essa razão, peço aos senhores que sejam atentos, como sempre, aos meus colegas da Abdibe Abrat, que falarão em sequência, já que eles darão os informes precisos das questões pendentes que nós consideramos mais críticas para as concessionárias. mais uma vez, muito obrigado e um pedido de desculpas. Hoje, Maandra, fiz uma crítica severa por você não estar aqui de manhã. Já me desculpei com o meu, com os meus colegas, porque ficaram surpresos da maneira tolerante que eu tenho ter tido a reação que eu tive hoje. Não tenho alguns problemas de saúde atualmente, estou deixando o time, vou colocar meu chinelo de 78 anos, de modo que não gostaria de fazer dessa oportunidade uma despedida que comprometesse a imagem que eu levei décadas para construir. De modo que fica registrado aí o meu pedido de desculpas aos colegas e à diretoria da ANEL. Muito obrigado. Convido na sequência o senhor Jarbas Raimundo Matos, representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat, para fazer uso da palavra na tribuna. Boa tarde a todos. Doutor Romeu, André, que chegou de viagem, veio trabalhar aqui nessa reunião pública, doutor Reiv, Thiago, Jurosa, Marcelo e Rafael. Foi até bom eu ter ouvido primeiro o orador, que é o diretor André, que comentou que a 729 é a príbia do setor de transmissão. E é verdade mesmo. A minha interpretação é isso mesmo. Ela é extremamente importante. E essa importância da 729 e quanto a relação desse aprimoramento que a ANEL tem feito desde 2014 em relação à 729, é que nos fez a vir procurar nesta audiência pública o aprimoramento de mais dois itens. Muito bem. Os nossos textos irão apresentar, mas o fato do André disse aqui, então, em público e em particular, de que a 729 não para aqui. Vai ser contínuo. Então, nós já vamos pedir lá na sua assessoria com a Michelle uma reunião ainda para essa semana para nós iniciarmos a colocar os nossos pontos para o aprimoramento. Porque é fácil de implantação, nenhum problema e é importante não só para as transmissoras, é importante para a agência, é importante para os consumidores, para a tranquilidade da comunidade elétrica. Então, é tudo favorável. Então, a nossa preocupação e aí também tem o fato de ser tado o despacho 3.301, que fecha a guardia 30 de nove, nossa preocupação também, ainda tínhamos mais uma semana para não mexer, não está nenhuma interferência e ter a oportunidade de fazer essa reunião que não precisa mais de uma hora. Então, nesse sentido, sairemos daqui satisfeitos, a 729 está no caminho certo, vimos pela apresentação da Isabela das contribuições, algumas aceitam, outras não, isso é normal. Então, a participação, mostra a participação dos agentes na 729 e aí que eu vou citar mais uma vez a importância da 729 e o André citou que é a bríba da transmissão e é de fato, a bríba a gente tem muito respeito e a gente tem um respeito enorme para a 729 porque ela vai ajudar muito o relacionamento e o setor como um todo. É isso que eu tinha a dizer. Convido o senhor Frederico Alves Pérez, representante da Companhia Energética de Minas Gerais CEMIC-GT para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, a gente queria comentar essa não é a minha apresentação, acho que ela está fora de ordem. Nós tínhamos conferido a numeração. Se você puder abrir ali a caixa de arquivos, eu te indico qual que é. essa primeira aí. Isto, por favor. Não, mas está com o nome errado. Não, ela... Eu acho que ela está... Elas estão repetidas, as 6 e as 3 estão repetidas. É o mesmo arquivo, está vendo? isenção para manutenções. Houve uma... Se puder, eu estou com o pendrive aqui, está fácil. Então, pode inverter e depois eu passo. Perfeito. Então, passa para a 4. A gente solicita que o interessado entregue o pendrive lá, que ele faz a... De forma que, então, eu passo a chamar o senhor Tony Marcos Soares, representante da Companhia de Transmissora de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, para fazer uso da palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os diretores e a todos presentes. O tema que me traz aqui é PVI de disjuntores, de disponibilidade de disjuntores, que está dentro do escopo e da audiência pública. Não está passando? Assim. Bom, vou... A gente vai falar especificamente para o caso do artigo 17, que está em negrito, que é a forma de cobrar, a forma de fazer a apuração de parcela variável de indisponibilidade de disjuntores para a topologia de disjuntor e meio. Segundo a proposta da SRT, da ANEL, que é pela divisão entre o número de disjuntores indisponíveis na FT módulo geral e o total de disjuntores da FT módulo geral no caso de arranjo barra dupla com disjuntor e meio. Ou seja, estamos falando de uma proporção que deve ser feita. Bom, nós entendemos que essa proposta não é razoável, nós entendemos que a proposta do artigo 18, que trata de PVI de disjuntores para as demais FT, é a mais adequada. Ela... Vou ler apenas o negrito aqui, ela fala uma aplicação de PVI utilizando o cálculo de PB dos terminais, ou seja, a gente passou de... A gente teve uma autoração de, em vez de cobrar 50% da FT, cobrar justamente a receita do terminal. Olha o que nós temos. Nós temos, por exemplo, numa topologia de disjuntor e meio, nós temos disjuntores que estão circulados em verde, onde a PVI é cobrada pela receita do terminal e temos os disjuntores circulados por vermelho, onde a cobrança é em cima de uma proporção que a gente entende inadequada. Bom, nós contribuímos na tentativa de ter um critério isonômico para todos os disjuntores. A SRT respondeu na sua nota técnica que, eu vou ler o negrito, embora essa sugestão guarde coerência com as propostas apresentadas na audiência pública e equalize o sinal do 17 e do 18, ela esbarra em dificuldades operacionais que inviabilizam a sua aplicação no curto prazo. Nós ficamos, estranhamos esse argumento, essas dificuldades operacionais, porque com o objetivo de identificar qual seria o impacto financeiro para as transmissoras, nós fizemos um levantamento por meio da lista de módulo da Regulação Homologatória com a RAP de 17 e 18, onde nós conseguimos todas as receitas individuais de toda a interligação de barras. Foi um levantamento por ciclo de 17, de 16 e 17, foram 466 eventos nesse ano de 16 empresas, ou seja, em todos nós conseguimos a receita do módulo e o que me parece mais justo, desculpa, a gente entende que utilizar a proporção não é razoável porque o FT Módulo Geral não remunera apenas seus disjuntores, nós temos outros itens como serviço auxiliar e outros que estão colocados dentro dessa proporção e cobrar pelo terminal é justamente vai ao encontro da premissa do desconto de PVI, que é ter a receita daquele equipamento disponível associado a um fator de multiplicação, seja por urgência, seja por emergência. Nós aqui apresentamos o impacto financeiro dessa proposta, nós partimos da 270 que não tinha cobrança de disponibilidade de disjuntores e lembrando que a gente está falando de disponibilidade de terminais, não de EFTs, linhas, transformadores, compensadores símbolos, estamos falando apenas de uma diminuição da confiabilidade operativa da instalação. A 759, esses mesmos eventos aí no ciclo de 16 empresas, 16, 17, apresentam um desconto de quase 4 milhões de reais, a proposta da Abrat que é pelo terminal, a gente chegando no valor de 10 milhões de reais e a proposta que está vigorando aqui da SRT que é cobrar por proporção leva 21 milhões de reais. Isso é praticamente 10% de tudo que foi pago pelo ciclo 16, 17. É um valor que tem um peso muito significante e que não guarda coerência ou não guarda isonomia com a PVI de outros, da da indisponibilidade de outros disjuntores. Então, para finalizar aqui a proposta da Abrat é que no caso de indisponibilidade de disjuntores que compõem a AFT módulo geral que seja aplicada a PVI módulo geral da AFT módulo geral utilizando o cálculo o PB do módulo de interligação de barras. Mais uma vez, lembrando que nós saímos de uma indisponibilidade de 50% da AFT para o terminal conforme o artigo 18 só que por o artigo 17 isso não ocorreu é o que a gente entende de ser mais radoável por estar nessa contribuição. Obrigado. Agora sim, convido o senhor Frederico Alves Pérez representante da CMQT. Boa tarde a todos. É só esclarecer porque eu estou fazendo uma apresentação e com um slide ali da consultoria do doutor Hermes que nós achamos por bem como a discussão já se estendia há bastante tempo a gente achou por bem pegar uma opinião com uma visão mais sistêmica sem a visão específica das transmissoras. Então a gente vai aproveitar me coube a responsabilidade de fazer uma apresentação dos pontos de vista a partir do entendimento do doutor Hermes da análise do acontecido. Tá ok? Então eu passo aqui. então primeiro são dois itens apenas que a gente queria comentar a partir da visão do doutor Hermes. O primeiro é o desligamento múltiplo. O que é o desligamento múltiplo? Onde você tem um desligamento de uma função e acarreta outros desligamentos. Então o que que está se discutindo? Hoje foi colocado na 729 que esse desligamento se ele estiver vinculado a terceiros você não paga os desligamentos decorrentes. Se ele estiver vinculado a sua mesma propriedade do que originou você paga. E o que que a gente quer discutir? O mérito se o desligamento foi dado causa pelo agente ele não pode ser analisado por propriedade. Ele tem que ser analisado com a visão sistêmica. Porque quando você tem um desligamento por proteção ela atuou se ela atuou corretamente o ajuste está correto ela cumpriu a função dela. O que que é a função da proteção? Porque ela desliga mais funções além da que que desligou intempestivamente. Exatamente para preservar os equipamentos e para preservar o sistema. Senão você desliga tudo. Se você não desligar em uma determinada proporção que o sistema exige você vai desligar tudo. Então a gente quer passar essa visão sistêmica. Outra questão interessante sobre esse tema é que desligamentos de proporção são analisados coordenados pela ONS com a participação dos agentes com a participação da agência onde é analisado desligamento por desligamento e é definido o que que se teve causa indevida ou causa devida. Em virtude do produto dessa análise que é o RAP a agência aplica determinações recomendações e até multas tanto para a ONS como para o agente. Então a gente está propondo e essa questão vai ser detalhada depois por um colega inicialmente estava no escopo depois ela foi retirada numa reconsideração de voto. Então a gente entende que ela é um ponto que pode causar um impacto muito grande principalmente para as empresas que tem várias funções de transmissão a exemplo da CETEP da CEMIG de empresas que tem sistemas radiais como a CHESSO e a Eletronorte e como estava inicialmente no escopo a gente achou pertinente a gente fazer essa manifestação. Outro ponto que a gente queria comentar apesar de não estar no escopo eu queria fazer só um adendo que em maio a gente teve a oportunidade de conversar com a SRT apresentar propostas abrangentes sem limitação de escopo. O NS apresentou se não me engano mais de 20 itens nós apresentamos próximo de 20 itens e a gente achou pertinente em respeito a delimitação de escopo da audiência a gente apresentar só os pontos nevrálgicos. Então vocês vão ver que dos cinco pontos que vão ser apresentados dois estão dentro do escopo um é esse que estava inicialmente dentro do escopo foi reconsiderado e dois a gente está entendendo que são mais urgentes por isso que a gente está delimitando bastante. Então outro ponto que a gente está colocando que foi uma questão colocada muito forte pela pelo NS depois pela SRT e também pela gente que a isenção criada a partir do plano mínimo de manutenção de 20 horas e mais 10 horas com um KP igual ao pagamento base a gente entende que essa obrigatoriedade ser uma intervenção só pode nos levar a condições que não são interessantes nem para o sistema nem para os consumidores porque o NS sempre negocia com os agentes adequar os tempos de desligamento aos melhores condições do sistema direcionando principalmente para a carga leve então a gente percebe que essa situação de ter de fazer desligamento todo de uma vez tá ou encaixotado ele pode levar a uma desoptimização tanto do sistema quanto para os consumidores então essas são as considerações tá ok obrigado boa tarde a próxima sustentação oral será feita pelo senhor Júlio César Alves Jaguiar que representa as centrais elétricas brasileiras a Eletrobras a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna bom boa tarde a todos eu vou fazer aqui uma apresentação breve sobre o tema desligamentos múltiplos algumas considerações bem na linha que foi bem colocado por Frederico em cima do parecer do doutor Hermes já que esse tema constou de nota técnica da agência reguladora na abertura da audiência pública depois ele foi retirado de pauta mas a gente achou interessante fazer algumas considerações quanto ao tema e vou fazer aqui considerações que são do grupo de trabalho da Abrat e Abdibe bom primeiramente um breve histórico quanto a questão dos desligamentos múltiplos ele era regulado na resolução 270 conforme colocado por Frederico anteriormente em cima das situações gerenciáveis por parte da transmissora quando da ocorrência de um desligamento em decorrência de outro que são basicamente o ajuste incorreto da proteção ou falhas de OIM isso estava previsto já na 270 e ensejava a cobrança de parcela variável e como foi bem descrito todas as definições já existentes na resolução 63 da análise do desligamento na AP27 esse tema foi abordado e houve a proposta de uma alteração que é a que hoje consta na Sector 9 que foi colocar a distinção quanto ao proprietário da primeira função que desligou as demais se for o mesmo proprietário você tem uma cobrança mais generalizada se não vale a regra já existente na 270 durante o período da audiência pública as empresas transmissoras basicamente fizeram sua contribuição na linha da manutenção do disposto na resolução 270 já que ela tratava das situações gerenciáveis pela empresa transmissora o NS também fez contribuição no sentido da manutenção do texto 270 mas mais preocupado com a questão da complexidade operativa que esse argumento poderia trazer para a operação entretanto quanto da análise dessas contribuições a ANEL naquele momento achou por bem manter o texto do início da audiência pública e é o que foi apresentado na Sector 9 agora já recentemente na abertura da audiência pública 38 a ANEL em nota técnica ela basicamente apresentou argumentos próximos ao que o NS apresentou anteriormente propondo o retorno ao texto que constava na 270 mas ao longo da própria audiência a diretoria achou por bem retirar esse tema do escopo a gente acredita que talvez por uma questão de instabilidade regulatória a gente acredita que isso foi basicamente para que fosse dado mais tempo para avaliar e aí dentro de uma revisão futura alterar mas a gente queria fazer algumas considerações quanto a necessidade de esperar ou se a gente já pode atacar esse tema de uma forma mais urgente então aqui uma definição bem simples mas para delinear o que a gente falou um pouco antes quanto a questão da gestão ou não da empresa transmissora quanto a um desligamento levando-se em consideração que o desligamento múltiplo que diferencia ele de um simples ou não é o fato basicamente de quatro pontos que estão colocados de quatro pontos que estão ali colocados basicamente o ponto operativo do sistema carga pesada uma questão de intercâmbio hidrologia favorável ou não pode levar a um uso mais intensivo ou não da transmissão de determinada área a topologia de rede se esse sistema tem N-1 não tem radial conforme foi colocado anteriormente esses pontos muito ligados ao operador e propriamente ao planejador o que envolve a empresa transmissora é o que estava disposto em 270 a operação incorreta e a falha na proteção o ajuste da proteção até porque a gente sabe que o desligamento por conta da proteção ele foi feito de maneira exatamente para proteger o sistema e é o que a gente diz aqui a filosofia e a aplicação da proteção é definido pelo operador juntamente com os agentes e cabe aos agentes implementar as definições dadas pelo operador para que exatamente no caso de uma grande contingência o sistema desligue o mínimo possível de funções de transmissão quanto a questão que a gente colocou mais cedo dos cenários operativos que tornam mais complexo o sistema a gente já falou um pouco mais cenários energéticos questões sazonais mas o que a gente acha importante é que a operação ligada ao NS não é gerenciável pelas empresas transmissoras isso leva à situação de que um desligamento que ocorra às sete e meia da manhã ele pode ser simples mas se ele ocorrer às 21h30 ele pode ser múltiplo também a questão da topologia de rede muito importante o sistema brasileiro ele é muito diferente nas áreas existem áreas extremamente malhadas complexas e até com topologias muito fortes com N-1 outras nem tanto e aí passaria a ser só uma questão de quem é o proprietário ou não e para encerrar dois pontos um que foi a contribuição lá da AP uma contribuição do NS dizendo sobre a complexidade que esse artigo traz a operação e outra agora recentemente da SRT que foi muito interessante em que ela colocou alguns pontos dizendo basicamente até da eficácia desse artigo mas a gente acredita que quando se ele for aplicado ele pode ser muito pesado pelos pontos que foram colocados então o nosso ponto era basicamente que esse assunto foi rediscutido e sempre em linha com o que foi colocado anteriormente na 270 que a gente acredita que é o tratamento mais adequado obrigado convido agora o representante da CELG geração em transmissão senhor Leidson Santos para fazer sustentação oral boa tarde boa tarde a todos presentes eu vou dar segmento ao artigo que o Frederico já fez as considerações iniciais é o que trata da realização de manutenção preventiva para atendimento a plataforma SAM do NS em atendimento ao plano mínimo definido na resolução 669 de 2015 então para contextualizar como bem disse o Fred hoje pela 729 a gente tem a limitação de que se realize isso em uma intervenção então no momento oportuno notou-se que houve uma convergência entre agentes ONS a própria SRT da necessidade de uma flexibilização para o uso dessas horas de isenção então o entendimento que converge é no sentido de que limitar em um desligamento em uma intervenção para a utilização dessa franquia pode levar ao surgimento de um risco adicional então destaco dois pontos desse risco adicional seria em uma intervenção somente uma intervenção atendimento dessa franquia é o prolongamento de um desligamento isso causa gera um novo risco ao sistema e um outro ponto que merece destaque é a dificuldade em operacionalizar um desligamento o encaixe nas horas bem faladas pelo Fred a questão do melhor momento favorável ao sistema que a gente entende que seja no período de carga leve certo então a gente entende que a convergência dos três dos agentes do INES e do SRT está nessa linha então a formalização disso a gente fez uma colagem aqui então essa formalização a gente colocou aqui em ordem cronológica teve uma reunião extraordinária realizada no dia 12 do 5 entre o INES e o SRT o INES ele contribuiu nesse sentido da exclusão dessa limitação por intervenção certo no uso dessa franquia que trata o artigo 12 com essa devida justificativa certo em 28 do 6 na nota técnica 69 a SRT apresentou algumas propostas com o objetivo de melhorar o entendimento dos comandos regulatórios e sua aplicabilidade dentro deles está o artigo 12 também nesse mesmo sentido de argumentação a nota técnica 94 recente do dia 14 do 9 a CRT trouxe nessa nota técnica as contribuições referentes no âmbito da P38 a da Abrat contribuiu também nesse sentido da exclusão da limitação de intervenção e novamente o INES também no âmbito da P38 também contribuiu no mesmo sentido certo então se vocês me permitem esse é o último slide a leitura então o entendimento convergente é da não necessidade de limitação da quantidade de intervenções para a utilização das franquias tendo em vista que desligamentos com duração prolongada podem não ser adequadas para a operação do sistema incorrendo adicionalmente em dificuldade na busca de períodos mais favoráveis para as realizações dos desligamentos de IFT obrigado convido a senhora Gabriela Vilaça que representa a State Grid Brasil Holding SA para fazer uso da palavra boa tarde a todos esse item assim como o Frederico falou ele não está no escopo da audiência pública mas pela sua pertinência pela sua a gente achou importante colocar nessa reunião pública a questão do atraso devido ao desligamento programado então a resolução normativa 729 ela estabelece no parágrafo 5º do artigo 8 um que para atrasos decorrentes de intervenções programadas seja aplicado um multiplicador ao fator Kp de 1,5 para atrasos até 30 minutos e atrasos posteriores a 30 minutos a aplicação de um multiplicador 5 já é um aprimoramento da 270 que a 270 ela previa uma aplicação de um multiplicador 1,5 para qualquer período de atraso e as justificativas que a gente tirou aí da nota técnica foi para um sinal regulatório para minimizar tolir atrasos no retorno a disponibilidade de equipamentos e também trazer benefícios para a operação do SIM uma vez que isso incentivaria as concessionárias as transmissoras a programarem as suas intervenções de forma mais precisa então nesse gráfico a gente mostra a progressão da PV em função do fator Kp utilizado em função do fator K utilizado a curva o tracejado vermelho ele é em função das intervenções de ligamentos automáticos então a gente pode verificar no início dela que você tem um K de 150 um fator K de 150 que depois naquele ponto de inflexão do tracejado vermelho ele passa para um valor de 10 de K10 e assim permanece após o 300 minutos de indisponibilidade o tracejado azul ele mostra os desligamentos programados com atraso em que inicialmente nos 30 minutos ele tem um fator de 15 que está imperceptível ali no gráfico aquele iniciozinho e após 30 minutos esse fator utilizado é 50 então a gente pode ver uma interseção ali entre o tracejado azul e o tracejado vermelho que acontece ali na 18ª hora quando você tem uma aplicação da PV para um desligamento programado que teve atraso maior do que um desligamento em tempestivo automático e também podemos mencionar que sem que os desligamentos programados com atraso você tendo esse K de 50 a de eterno você vai atingir o limite de 25% da aplicação da PV para a FT em 42 horas aproximadamente 42 horas e meia enquanto que para um desligamento de emergência esse limite ele é atingido na centésima quadragésima primeira hora então a gente pode verificar que algumas constatações aqui com base no que foi exposto que a PV aplicada em caso de atraso em desligamentos programados ela vai ser mais punitiva e mais danosa em desligamentos automáticos após a 18ª hora não há uma similaridade ao que está disposto para desligamentos intempestivos quando o fator multiplicador ele é reduzido para 10 após 300 minutos de indisponibilidade sendo que em ambas situações você tem a necessidade de uma adoção de medidas operativas não programadas pelo operador o não estabelecimento de limite para o desconto decorrente de atraso ele implica em atingir o limite de desconto da PV de uma FT em situação programada mais rapidamente do que em desligamentos intempestivos da mesma duração e uma alternativa proposta seria o término da intervenção programada com atraso sabendo que vai ter o atraso terminar a intervenção e iniciar uma intervenção de emergência porém a gente entende que essa alternativa ela vai penalizar no padrão de frequência de outros desligamentos e além de não ser permitido uma vez que eu vou estar com uma intervenção programada o meu equipamento está indisponível então não tem como finalizar essa intervenção para iniciar disponibilizar ela ao INS para a gente poder iniciar uma intervenção de emergência então para finalizar a nossa proposta a gente já apresentou seria colocar um limite colocar assim como é feito para o desligamento de emergência colocar também esse mesmo limite equiparando para um desligamento programado em que você tem atraso então seria limitar aos 300 minutos onde você não haveria mais o fator multiplicador do KP então seria o KP10 então a gente entende que a nossa proposta ela possui um sinal regulatório sim adequado que vai coibir os atrasos e você tem esse tempo aí de 300 minutos que vai permitir o INS preparar o sistema para essa nova para essa nova previsão de retorno nessa nova indisponibilidade e está equiparando ao que já é disposto para o desligamento em tempestivo agradeço a todos muito obrigado vamos lá a última sustentação oral que será feita pelo senhor José Renato Menezes que representa a CELEL Redes Brasil SA boa tarde a todos diretores demais participantes da reunião eu venho falar aqui do principalmente do disjuntor de interligação que faz parte deve ter modo geral portanto o artigo 17 que no nosso entendimento então faz parte do escopo começo com um breve histórico aí em relação a resolução 669 de 2015 que trata das obrigações em relação a atividade mínima de manutenção então os concessionários de transmissão deverão realizar as atividades de manutenção observando seus planos de manutenção e respeitando as atividades mínimas periodicidades máximas e tolerâncias estabelecidas nos requisitos mínimos de manutenção então foi uma nova obrigação para os transmissores que em contrapartida foi dado os tempos de isenção então vamos para o memorando 441 da SFE que faz parte do processo da P027 de 2014 vou ler só o que está em negrito então essa SFE entende ser necessário isenção de PVI para se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato uma vez que a liberdade na gestão da manutenção dos ativos sob sua concessão foi limitada então o que entendemos com a obrigação de atividade de manutenção foi foi dada a isenção de PVI continuando um pouco do histórico antes da 729 no caso na 270 o disjuntor da FT modo geral de interligação não possuía obrigação de PVI então possibilitava para para as transmissoras atender a resolução 669 mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato se não tinha aplicação de PVI a gente podia desligar o disjuntor e podia atender a 669 sem nenhum problema por esse motivo não houve nenhuma contribuição na P27 de inserir o disjuntor a FT modo geral na isenção para atender a 669 na publicação da nova resolução na 729 passou-se a cobrar do disjuntor da FT modo geral artigo 17 o desconto do pagamento base ou seja existia um desconto mas não existia K o KP e o KO eram iguais a 1 então ainda entendemos razoável atender a resolução 669 sem a necessidade de inserir a isenção da PVI porém na proposta da P38 artigo 17 passa a ter PVI para o disjuntor da FT modo geral KP igual a 10 KO igual a 150 continuando na P38 nota técnica 69 tratamento homogêneo para todas as FT da rede básica no nosso entendimento os disjuntores são idênticos mesmo fabricante mesmo subestação que se está na mesa que o mesmo transmissor possui na subestação um pertence a FT transformação a FT controle de reativo a FT linha de transmissão e o outro pertence a FT modo geral por que tratamento diferenciado se os dois disjuntores tem que atender a resolução 669 entendemos que é pertinente inserir o disjuntor do AFT modo geral na isenção da PVI no momento que a gente não tinha aplicação de PVI atenderíamos a 669 sem nenhum problema então entendemos não ter razões para o sinal econômico associado à indisponibilidade da FT modo geral para atender a 669 ser diferente das demais funções diante do exposto a gente entende que deve ser contendida a FT modo geral a isenção prevista para manutenções preventivas idênticos às demais funções mais uma vez gostaria só de ressaltar que neste ponto a nossa contribuição foi no artigo 17 que a gente entende que está dentro do escopo obrigado boa tarde obrigado a todos pelas contribuições procuradoria trata-se do resultado de audiência pública instaurada para revisar alguns pontos da resolução normativa 729 que trata da qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações de transmissão e alguns agentes apresentaram manifestações contrárias à proposta alegando que as alterações violam o ato jurídico perfeito o direito adquirido e o equilíbrio econômico financeiro dos contratos todavia a procuradoria entende que não há violação a tais princípios uma vez que as alterações pretendidas dizem respeito a critérios para a ferição da qualidade e adequabilidade do serviço público de transmissão ou seja possuem natureza regulamentar pois envolvem condições para a prestação do serviço e por se tratar de cláusula regulamentar não há que se falar em imutabilidade de modo que a administração pode alterá-las unilateralmente sem que haja anuência da outra parte da mesma forma não ficou demonstrado de que maneira as alterações propostas podem causar um eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão assim a procuradoria reitera os pareceres 418 e 373 de 2017 opinando pela juridicidade da proposta apresentada estando a minuta da norma em condições de ser deliberada pela diretoria vou passar a fundamentação nós tivemos diversas contribuições algumas atinentes à audiência pública outras fora da audiência pública então é aquilo que dizia no início nós estamos essa casa está aberta ao debate constante e como vocês entendem pertinente tanto é que assim fizeram diversas contribuições aqui vamos marcar uma agenda contínua de trabalho e vamos sim dar tratamento a esses outros temas sem prejudicar o desfecho aqui da 729 e também registrar aqui o ouvido do nosso colega o Edson que tanto devemos que está se despedindo da associação não é isso? então só registrar Edson que do nosso convívio nas diversas reuniões que tivemos e assim o tivemos por dois motivos primeiro por uma questão ocasião do destino que nos sorteios públicos sempre as grandes matérias do segmento de transmissão caíram sobre a minha relatoria nos últimos tempos e depois pela postura que volto a frisar que essa relatoria sempre teve e preza que é o diálogo amplo com todos os segmentos dos setores afetados pelos temas em discussão então de novo vou guardar em função dessas diversas reuniões que tivemos sempre tratando da regulação da transmissão as valiosas contribuições que você sempre trouxe às discussões e eu só atribuo isso a dois fatores primeiro o fruto da sua ampla experiência sua vida profissional na transmissão e depois a grande sabedoria técnica que você detém sobre tema então é isso foi um trabalho profícuo e você enriqueceu bastante os debates da regulação da transmissão e eu diria a regulação do setor elétrico nacional e fica esse registro sobre a fundamentação então na audiência pública 38 nós recebemos 113 contribuições de 17 instituições listadas na tabela 1 então está aqui diversas agentes contribuíram a gente nomeia 1 a 1 o que dá um total de 113 contribuições e que os detalhes de cada contribuição análise e as conclusões constam da nota técnica 94 e do respectivo anexo cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado a tabela 2 resume o resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública 6 foram aceitas 12 parcialmente aceitas 39 não aceitas 52 foram fora do objeto da audiência pública e 4 fora do modelo da audiência pública então reitera-se que a proposta de aprimoramento da resolução normativa 729 2016 não objetivava reavaliar a íntegra dessa norma mas tão somente os assuntos definidos no escopo da audiência pública visando adequar trechos da resolução para melhorar a aplicação e o entendimento desta ou seja aqueles textos que a gente identificou que estava tendo interpretação duvidosa aproveitou-se a oportunidade para trazer maior clareza e objetividade portanto as contribuições fora do objeto da audiência pública de 88 não foram analisadas e destacam-se a seguir as principais contribuições e os aprimoramentos resultantes da audiência então o critério de confiabilidade do paráforo terceiro do artigo quinto o paráforo terceiro do artigo quinto da resolução 729 define os critérios de aplicação de descontos para a EFT transformação compostas por transformadores trifásicos incluindo aquelas consideradas como reserva condicionando desconto ao critério de confiabilidade estabelecido para a transformação da substação na abertura da audiência pública 38 foi proposto excluir este parágrafo e em seu lugar criar família da função transmissão para os transformadores trifásicos que definiu o fator KO igual a 50 para essa família as contribuições recomendaram deduzir também o fator KP para a família de transformadores trifásicos uma vez que as diferenças construtivas desses equipamentos em relação aos bancos de transformadores monofásicos implicam também tempos maiores de desligamentos programados as propostas recebidas sugeriram o fator KP igual a 2.5 25% do valor atual de 10 segundo a SRT as características construtivas de transformadores trifásicos também podem levar a tempos maiores de indisponibilidade para manutenção programadas sendo razoável a redução do fator KP a superintendência ponderou porém que o KP de 2,5 tornaria o sinal econômico para transformadores trifásicos excessivamente menor do que para o banco de transformadores monofásicos o que não era adequado uma vez que os serviços de transmissão que se esperava de ambos era equivalente e diante disso a SRT então propôs o KP igual a 5 ou seja metade do fixado para os bancos de transformadores monofásicos a SRT recomendou também com o que se concorda que para os fatores da família de função de transmissão de transformadores trifásicos KO igual a 50 e o KP igual a 5 isso representa o aumento de 10 dias no tempo até que seja atingido o limite de 25% da RAP para funções da família de transformadores trifásicos em relação a de banco de transformadores monofásicos ou seja períodos de 2,67 vezes maior do que o definido para o banco de transformadores monofásicos sobre o parâmetro de duração de desligamento programado para aplicação do artigo 8 para equilibrar o incentivo econômico visando a adequada programação e ao incentivo a celeridade no retorno da disponibilidade das EFTs a proposta apresentada na audiência pública 38 foi de aplicação de PVI reduzida a 20% para o período entre o retorno à disponibilidade da função de transmissão e o final do período programado para o desligamento de modo semelhante ao que se aplica nos cancelamentos de desligamentos programados as contribuições recebidas na audiência pública foram no sentido de cobrar PVI apenas para o período efetivamente utilizado nos desligamentos programados e segundo SRT isso induzia as transmissoras a programarem tempos muito maiores do que os necessários à intervenção e não incentivava a adequada programação dos desligamentos assim as contribuições não foram aceitas mantendo-se proposta apresentada na audiência pública e sobre os parâmetros regulatórios estabelecidos no artigo 17 e 18 o do artigo 18 que trata do desconto a ser aplicado pelo período de operação de uma função de transmissão com indisponibilidade de um dos seus terminais ou trechos e com energização do restante da função de transmissão firmada pelo INS o regulamento que vigente estabelece que quando uma função de transmissão está operando com a indisponibilidade de um de seus terminais ou trechos o cálculo da PVI deve ser realizado utilizando 50% do pagamento base ou seja corta-se 50% da remuneração e esse sinal econômico se mostrou excessivo em algumas situações e a gente reconhece isso assim a aplicação do artigo 18 foi suspensa para revisão que é o principal objetivo dessa audiência 38 então a proposta apresentada na audiência pública 38 para a operação de função de transmissão com a indisponibilidade de um dos seus equipamentos trata o artigo 18 trata no artigo 18 constituiu na aplicação do desconto de PVI utilizando para o cálculo o pagamento base do terminal em que o equipamento indisponível estiver localizado ou o pagamento base do equipamento principal indisponível o que na opinião de todos parece ser o mais justo ou seja a gente consegue individualizar e aquele equipamento que está dando o problema então a remuneração dele que é cortada e não de toda a função as contribuições apresentadas pelas transmissoras sugeriram que a PVI fosse calculada sobre 50% do pagamento base do terminal em que o equipamento indisponível estivesse localizado ou do pagamento base no equipamento principal disponível ou seja recomendaram a redução do sinal econômico proposto na audiência pública de 50% a contribuição segundo os proponentes teve por base o percentual dos custos dos equipamentos com mais risco de indisponibilidade em relação ao custo de um terminal segundo o banco de preços da ANEL o sinal econômico que se pretende com a norma entretanto não objetivava representar exatamente o custo do equipamento indisponível mas incentivar o rápido estabelecimento da totalidade da FT e a SRT então recomendou não acolhimento dessas contribuições assim o regulamento deve estabelecer a aplicação de PVI sobre o pagamento base dos terminais em que houver o equipamento disponível e não sobre todo o equipamento e ou sobre o pagamento base dos equipamentos principais indisponíveis independente da relação entre o valor do equipamento disponível e o do terminal onde se encontra quanto ao artigo 17 que trata do desconto a ser aplicado quando do desligamento de equipamento que compõe a FT módulo geral o comando regulatório foi dividido em duas situações indisponibilidade de disjuntores e indisponibilidade de outros equipamentos a função de transmissão módulo geral e para o caso de desligamento de equipamentos que compõem a função de transmissão módulo geral exceto disjuntores que provoquem indisponibilidade de outras FT a proposta consistiu no desconto de PVI proporcional ao número de outra função de transmissão indisponível ou seja o desconto deve ser calculado utilizando o pagamento base da FT módulo geral multiplicado pela divisão entre o número de funções de transmissão disponíveis e o total de função de transmissão e na proposta apresentada na audiência pública 38 então o número de funções de transmissão disponíveis era dividido pelo total de funções de transmissão conectados a FT módulo geral isso poderia levar a um multiplicador maior do que 100 no pagamento base da FT módulo geral que originou o evento assim senhores diretores o texto proposto foi alterado para que tanto o número de outras funções de transmissão disponíveis quanto o total de função de transmissão seja em relação a subestação e não a função de transmissão módulo geral na prática essa alteração reduzirá o impacto econômico resultante desse artigo especialmente em subestações maiores com um grande número de funções de transmissão a elas conectadas a contribuição apresentadas na audiência pública 38 2017 sugeriram a redução de 50% do sinal econômico proposto utilizando no cálculo a PVI 50% no pagamento base de FT módulo geral multiplicando pela relação entre o número de funções de transmissão disponíveis e o total de função de transmissão segundo os proponentes a contribuição considerava que os equipamentos com mais risco de indisponibilidade representavam menos de 50% dos custos da função de transmissão módulo geral segundo o banco de preço da ANEL a esse respeito a SRT afirmou que o sinal econômico que se pretendia com a norma não objetivava representar o custo do equipamento disponível mas sim incentivar o rápido restabelecimento da totalidade da função módulo geral e das demais funções de transmissão indisponíveis para a indisponibilidade de disjuntores a SRT propôs então um tratamento diferenciado dada a importância desses elementos para a confiabilidade do sistema de transmissão no caso de indisponibilidade dos disjuntores da função módulo geral o desconto de PVI deveria ser aplicado sobre a função de transmissão módulo geral independente da indisponibilidade de outras funções de transmissão além disso a proposta conferiu o tratamento diferenciado entre o arranjo de barra dupla com o disjuntor e-mail e os demais arranjos nas subestações com o arranjo de barra dupla com o disjuntor e-mail o valor do pagamento base da FT módulo geral era muito influenciado pelo número de vão do arranjo e na proposta apresentada então na audiência pública para o arranjo de barra dupla com o disjuntor e-mail a SRT propôs que na indisponibilidade de disjuntores a PVI fosse aplicada a FT módulo geral utilizando para o cálculo pagamento base da FT módulo geral multiplicado pela divisão entre o número de função de transmissão conectada ao vão de disjuntor e-mail dos disjuntores indisponíveis e o total de função de transmissão conectadas a FT módulo geral por facilitar então a operacionalização desse comando o texto proposto foi alterado para considerar o número de disjuntores em vez de função de transmissão conectadas ao vão de disjuntor e-mail assim no cálculo da PVI será utilizada a relação entre o número de disjuntores indisponíveis na FT módulo geral e o total de disjuntores da FT módulo geral na prática o resultado dessa alteração só é percebido em subestações com vão incompletos quando o sinal econômico pode ser um pouco diferente para as duas propostas dependendo do vão no qual existe disjuntor indisponível para os demais arranjos de barramento a SRT propôs a aplicação da PVI sobre 50% do pagamento da função de transmissão módulo geral mantendo o sinal econômico vigente na resolução normativa 729-16 as contribuições apresentadas na audiência pública 38 sugerem a utilização do mesmo padrão de desconto proposto para o artigo 18 considerando no cálculo da PVI apenas o pagamento base do módulo de interligação de barramento do qual pertence o disjuntor indisponível embora essa sugestão seja coerente com as propostas apresentadas na audiência pública 38 e equalize o sinal dos artigos 17 e 18 ela esbarra em dificuldades operacionais que inviabilizam sua aplicação no curto prazo ocorre que a indisponibilidade de disjuntores que compõem a função de transmissão módulo geral resulta na redução da confiabilidade da subestação podendo afetar diversas funções de transmissão e vários agentes setoriais sendo fundamental que haja sinal suficiente para incentivar disponibilidade e garantir a manutenção da confiabilidade da subestação assim entende-se que o comando regulamentar proposto está adequado ao objetivo que se espera alcançar com a norma e sobre a aplicação da resolução 729 de 2016 para todas as transmissoras ou equiparadas o artigo 3º da 729 estabelece o escopo de aplicação do regulamento destacando os casos de exceção para os quais alguns dispositivos normativos não se aplicam resumidamente o artigo 3º estabelece que o adicional de RAP que é o Artalanor 22 se aplica apenas para as concessionárias de transmissão afluente a EVC a light e que os padrões de duração de desligamento se aplicam apenas para as concessionárias de transmissão afluente a EVC light e para as equiparadas conversoras a uruguaiana e o sistema de garabi e os parâmetros de qualidade definidos nos atos de outorga de instalações licitadas prevalecem em relação aos fixados no regulamento a proposta de alteração do artigo 3º consistiu na manutenção apenas do comando sobre os parâmetros de qualidade KP e KO estabelecidos nos atos de outorga de instalação licitadas essa adequação da norma torna homogêneo um incentivo regulatório para a qualidade do serviço de transmissão equiparando o sinal estabelecido para toda a rede básica e incentivando o aumento da disponibilidade das funções de transmissão afetadas na audiência pública 38 foram recebidas contribuições de seis agentes setoriais sobre esse tema quatro requerendo a manutenção do texto do artigo 3º e dois deles a exclusão completa do artigo 3º igualando o KP e o KO inclusive para conexões licitadas cujos fatores foram estabelecidos nos editais do ponto de vista regulatório a CRT asseverou por um lado que não se justifica manter as exceções atualmente previstas na norma para os padrões de duração de desligamento e para o adicional de RAP uma vez que tecnicamente não havia diferença entre o serviço esperado das instalações hoje tratadas de modo excepcional e os das demais instalações de transmissão por outro lado a SRT atestou que no caso de concessões decorrentes de licitações em que os fatores KP e KO foram estabelecidos nos editais esses parâmetros em geral mais rigorosos do que os regulamentares integravam as condições que definiram a concorrência e as receitas ofertadas no leilão justificando a manutenção das condições definidas no certame licitatório as contribuições recebidas em relação a esse item também questionam a legalidade da alteração proposta especialmente quanto o princípio do direito administrativo tais como ato jurídico perfeito direito adquirido e equilíbrio do contrato por esses motivos a SRT solicitou o parecer jurídico da procuradoria da ANEL que se posicionou no parecer 373 de 25 de agosto pela legalidade das modificações apresentadas na audiência pública 38 e pela inexistência de afronta aos princípios de ato jurídico perfeito direito adquirido e equilíbrio contratual sobre o artigo 13 que trata da indisponibilidade dentro do período da carência esse artigo então trata do período de carência de seis meses a contar da data de entrada em operação comercial de nova função de transmissão em que não são considerados os períodos de indisponibilidade ou as restrições operativas para efeito de aplicação da PVI ou PVRO a proposta de alteração desse artigo consistiu então em adequar o texto regulamentar a fim de esclarecer que a isenção da aplicação da PVI ou da PVRO ocorreria para os períodos de indisponibilidade ou restrição operativa contido nos seis meses de carência de modo que indisponibilidade ou restrição operativa iniciada no período de carência que não tivesse sido sanada dentro desse período passaria a ser objeto de aplicação de parcela variável a partir do término do período de carência bom para esse item houve apenas uma contribuição sugerindo que para desligamentos iniciados no período de carência mais com retorno posterior ao término fosse aplicada a PVI com os fatores KO e KP iguais a 1 para os períodos posteriores ao fim da carência e a esse respeito a SRT concluiu que esse sinal não era adequado pois reduzia o incentivo econômico para que fosse tratada as medidas necessárias a fim de sanar dentro do período de carência os problemas não identificados na etapa do comissionamento sobre o inciso 15 do artigo 12 que é referente ao religamento de equipamentos com limitação técnica então o inciso 15 estabelece isenção na aplicação da PVI para o período de limitação técnica para religamento de compensadores sícronos e compensação séria após desligamentos automáticos ou programados na audiência pública 38 foi proposta a inclusão nos compensadores estáticos e dos bancos de capacitores na isenção prevista nesse inciso a isenção no período de limitação técnica para religamento de equipamento foi condicionada a declaração prévia pela concessionária de transmissão e a validação pelo ONS dos equipamentos e dos períodos de limitação técnica correspondentes além disso a isenção para o equilíbrio para o período do religamento foi limitada aos desligamentos automáticos uma vez que após desligamentos programados o retorno à disponibilidade não ocorre dentro do período de limitação técnica para religamento e nas contribuições recebidas na audiência pública 38 foi sugerida a extensão da isenção para quaisquer equipamentos com limitação técnica inclusive em desligamentos programados nas justificativas apresentadas as contribuições contudo não foram apontados outros equipamentos com limitações técnicas além daqueles tratados na proposta de revisão da norma não justificando a ampliação do escopo da isenção da limitação técnica para outros equipamentos e quanto a aplicação da isenção no desligamento programado a SRT entendeu que não era necessário uma vez que esse período devia fazer parte do tempo programado para desligamento haja vista que a transmissora tinha ciência de sua necessidade a SRT destacou que várias atividades eram realizadas no período de preparação da manutenção em desligamento programado como aterramento abertura de chave descarregamento de capacitor e que todas constituíam atividades necessárias à manutenção e deviam ser consideradas nos tempos programados pela transmissora sobre caso fortuito ou força maior foi feito apenas um ajuste de redação para não permitir interpretação equivocada e se deter aos comandos da lei então passo ao parágrafo 66 que é o artigo 21 que é a atualização monetária dos valores de desconto então na audiência foi proposto ajuste nos procedimentos de liquidação dos valores da PVA PVI PVRO a partir da inclusão no artigo 21 de parágrafo determinando a atualização do desconto pelo ANS para o mês do início da cobrança utilizando o respectivo índice de atualização contratual na receita atual permitida para os casos em que houver suspensão da aplicação seguida de decisão favorável à cobrança e as contribuições recebidas na audiência recomendo então que fosse estabelecido o mesmo critério de atualização para a recontabilização que envolvesse a devolução dos valores ao agente e essas contribuições foram aceitas e o texto proposto então na audiência 38 foi complementado para que a atualização fosse realizada em qualquer recontabilização seja para pagamento seja para devolução sobre a adequação aos procedimentos de redes de modo a manter os procedimentos de redes adequados a regulamentação a SRT propôs a aprovação em conjunto com a norma da revisão do submódulo 15.6 15.8 e 15.12 contemplando as mesmas alterações propostas para a resolução normativa 729 e o objetivo é garantir a atualização tempestiva dos procedimentos de redes ao regulamento e sobre a vigência e aplicação das alterações propostas a gente entende que a implantação dos aprimoramentos a resolução 729 de 2016 requer a alteração de rotinas internas e sistemas computacionais do ONS então segundo o operador para adequar os sistemas operacionais são necessários entre 6 e 7 meses assim entende-se adequado foi a posição que o ONS trouxe aqui na reunião que tivemos com a diretoria da neodiretoria do ONS então a gente entende adequado que a vigência da norma resultante da audiência pública 38 tem início em 180 dias contados a partir da publicação da resolução de modo que ela entre em vigor em fase com a aplicação pelo ONS além disso julga-se necessário manter até o início da vigência da norma resultante da audiência pública 38 o disposto nos parágrafos dos despachos 3.301 de 2016 e 1.938 de 2017 os quais determinam a aplicação dos descontos referentes ao artigo 38 resolução 729 retroativamente a 1º de junho de 2016 então o dispositivo esse ponto aqui é polêmico eu queria só fazer um esclarecimento ou seja a gente não está estabelecendo agora um desconto retroativo não o desconto estava estabelecido lá atrás já estava estabelecido o sinal econômico foi dado que estava pesado a gente estava discutindo aqui o sinal econômico adequado e agora chegou o seu consenso então o NS teve a determinação de apurar ele vai ser apurado e agora definido o sinal econômico nem apenas quantificá-lo monetariamente então com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0019.34.2017.19 voto por aprovar a resolução normativa minuta anexa que altera a resolução 729 de 2016 e a revisão 2017.09 do submódulo 15.6 15.8 e 15.12 procedimento de rede e voto ainda por estender por 180 dias contada a partir da publicação dessa decisão a suspensão de que trata o inciso 1 do despacho 3301 da aplicação do artigo 18 a 729 e determinar que o NS continue apurando os eventos relacionados ao artigo 18 sem aplicar os descontos que ocorrerá retroativamente a 1º de julho de 2016 que foi o tempo que o NS pediu para elaborar os sistemas para operacionalizar então o sinal regulatório é o voto em discussão André só um comentário em relação exatamente a esse ponto final que você falou que era um pouco polêmico primeiro eu entendo que desde que a gente suspendeu a gente sinalizou que ia aplicar retroativo então é um uma coisa importante para a gente considerar agora aqui no meu entendimento se trata de um de um sinal regulatório para um incentivo uma parcela variável e quando a gente fez a suspensão naquela ocasião a gente tinha uma boa ideia era uma fumaça de bom direito de que talvez o sinal não fosse adequado no sentido que ele seria muito oneroso então a gente suspendeu se a gente achasse que não era muito oneroso não haveria necessidade de suspender a gente só continuaria praticando e rediscutiria hoje a gente chegou numa nova proposta que embora eu seja leigo no assunto me parece que na maioria dos casos ela vai resultar num resultado menor do que aquele que a gente já tinha considerado oneroso mas eu não sei talvez só por uma questão aqui de lógica pode ser possível que resulte em maior agora é difícil eu aplicar um incentivo maior para um comportamento que já ocorreu eu aplicar o menor não tem problema porque ele estava agindo conforme um determinado incentivo agora aplicar um incentivo maior não me parece fazer sentido então embora eu acho que a gente sempre sinalizou e eu concordo com o seu encaminhamento eu gostaria que nós ponderassemos a hipótese de limitar essa aplicação retroativa somente aos casos em que ela deu um resultado igual ou inferior à regra suspensa se resultar em maior não me parece a lógica do incentivo ela é aderente veja só vamos construir aqui o seguinte raciocínio eu concordo em princípio com o que está colocado porque o que motivou até a abertura dessa nova audiência pública foi justamente termos identificado e a sensibilidade que o sinal estava muito oneroso só que esse sinal ele nunca foi quantificado então para fazer essa comparação eu tenho que quantificar de um jeito quantificar de outro para poder comparar para chegar à conclusão que foi maior pode servir a ser maior então a gente poderia abarcar isso de uma de uma forma transversa vamos chamar assim então a gente podia respeitar o que foi decidido no despacho 3301 de 2016 e uma decisão que foi mantida no despacho 1938 de 2017 referente a essa suspensão do artigo 18 então isso foi também fruto de diversas reuniões registrado em ata isso foi avançado em comum acordo com os atores do setor ou seja o aprimoramento terá efeitos retroativos a 1º de julho de 2016 data de publicação da resolução até aí todos concordamos em nenhum momento foi desonerado a aplicação do sinal regulatório isso trata de um aprimoramento requerido pelos agentes de transmissão foi amplamente discutido no decorrer do ano de 2016 que culminou então com essa audiência pública então segundo o regulamento atual que está suspenso o que a gente está fazendo só para deixar a discussão mais didática quando uma função de transmissão está operando mas com indisponibilidade de um de seus terminais ou trecho então o cálculo da PVI ele vai ser realizado utilizando 50% do pagamento base da função isso nunca foi precificado mas chegou-se a conclusão que estava muito forte esse sinal o que foi considerado então preliminarmente excessivo então a gente resolveu aprimorá-lo e o aprimoramento define que deverá ser aplicado PVI sobre o pagamento base então dos terminais em que houver o que a proposta que a gente está encaminhando para a deliberação é que deverá ser aplicada a PVI sobre o pagamento base dos terminais em que houver equipamentos indisponíveis e espera-se que o sinal no aprimoramento está adequado mas também estamos diante de concordo com o diretor Tiago diante de uma expectativa da mesma forma da questão anterior então segundo a SRT a gente pediu para quantificar isso e nos foi trazido que desde a suspensão do artigo 18 aproximadamente 1.500 eventos são passíveis de aplicação do disposto desse artigo ou seja que se encontram nessa situação é um universo grande então sobre essa questão de que trata de incentivo retroativo a gente entende que apesar de o artigo 18 ele está suspenso desde 16 as transmissoras sabiam que o aprimoramento desse artigo teria aplicação retroativa de novo volto a frisar foi uma suspensão feita em comum acordo inclusive até por demanda da BDIB e da Abrat em reunião que aqui tivemos propuseram e a gente concordou então vamos suspender vamos apurar e vamos chegar a uma métrica regulatória adequada então as transmissoras sabiam que o aprimoramento desse artigo teria aplicação retroativa apesar de não ter se aprimorado apenas parâmetros mas também a metodologia garantindo assim o efeito educativo da norma então acho que assim que não cabe a gente exante já assumir essa possibilidade ou dar essa exceção talvez fosse melhor assim que isso pode se vier a ocorrer deve ser a exceção da exceção a princípio a gente espera que esse caso não ocorra ou seja no invés de 1.500 a gente entende que não deve ocorrer mas eu acho que a sua preocupação é relevante ela pode via ocorrer eu gostaria de propor aqui para o colegiado é que em havendo uma situação dessa a gente pode discutir caso a caso né por meio de processo administrativo específico a empresa vem demonstra isso e assim caso a caso a gente analisa o tema eu insisto talvez seja melhor a gente tratar aqui porque a gente diz lá que era 50% então ficava muito oneroso naqueles casos que você por exemplo tinha dois terminais e uma linha muito grande mas se você tem um terminal com muito valor agregado e uma linha curta pode ser que seja maior do que 50% então eu acho que é só escrever um parágrafo aqui dizendo limitado a 50% ou limitado a parcela do desconto do artigo 18 original porque imagine que sejam só 5 casos de 1500 são 5 processos que a gente vai ter que analisar perder aqui 4, 5 meses e as vezes aqui o que interessa é o sinal adequado o sinal adequado é não alto ou baixo ele é proporcional a função de transmissão perdida então se ela foi aqui só está dando um limite porque daqui para frente pode até vir a ser maior mas aí pelo menos ele já sabe mas se prepara para isso mas e o Tiago de novo eu concordo com o posicionamento a gente só está avaliando aqui a forma de tratar mas você não deixar a janela prevista na norma veja só da forma que você coloca vamos pegar o seu exemplo são 1500 casos são 5 casos são 5 casos a gente vai perder tempo aqui tratando tendo que discutir o caso a caso mas sobre um outro olhar eu vou ter que calcular por causa de 5 agentes de 5 casos para 1500 casos vou ter que quantificar como era com a forma atual depois vou quantificar com a mesma metodologia para comparar uma com a outra para fazer a trava então talvez isso pode ser complexo mas isso é um ponto importante mas me desculpe o INS já calculou tudo com a forma antiga o INS foi suspenso o pagamento mas não foi suspenso a apuração então o serviço já está feito não não está não já está feito olha a apuração está feita mas a apuração transformada em valor monetário pela regra isso não está feito é um mero multiplicador agora a nova regra é diferente a nova regra eu tenho que pegar e calcular o valor de cada um dos ativos da função de transmissão na regra antiga não era 50% e calcular lá pelo FATOKA então a regra antiga é muito fácil de fazer já foi feita a regra nova precisa calcular para todo mundo mas eu insisto que não é fazer dois trabalhos duas vezes um trabalho já foi feito esse ponto nós discutimos bastante na reunião técnica não é isso? viu André você não estava mas o Cabral estava imagino que ele deve ter compartilhado com você mas foi uma discussão da preocupação primeiro de essa questão que o Tiago colocou que você já disse que concorda que foi a percepção geral ou seja não cabe dar um sinal um incentivo econômico com efeito retroativo não tem como a gente reagir a um incentivo no período já passado então essa questão do princípio acho que então a convergência aí eu também pelo que eu me lembro o que nós discutimos e achamos mais adequado é essa proposta que o Tiago está fazendo que também a percepção que ficou geral aí eu não sei talvez a área tenha uma informação mais precisa o valor da apuração foi feito ele não foi valorado vamos dizer assim porque isso pode ser feito agora com os dois critérios não sei se a Isabela tem alguma informação o que o INES tinha passado para a gente é que agora em setembro ele estaria colocando em dia 729 só não estaria aplicando o artigo 18 porque ele estava suspenso mas que tanto em termos de apuração dos eventos como no cálculo dos valores ele estaria pronto para aplicar se fosse o caso a partir de outubro o que realmente ele vai ter que refazer que aí não tem jeito é refazer evento por evento é o sinal novo porque muda a forma de fazer ele tem que pegar o valor de cada saber onde é que foi a indisponibilidade e calcular de acordo com o novo critério não se traz uma informação mais recente que até então eu tinha conversado com o INES eles tinham apurado mas não tinha quantificado você está falando que a base anterior para os 1500 está quantificado também ah então é fácil comparar é só comparar então tranquilo então eu acho que a proposta do Tiago é bastante interessante é que a informação que eu tinha é que eles estavam desenvolvendo o sistema não queriam quantificar mas então eu estava com uma janela atrás a infusão da semana que fiquei fora mas se já está calculado eles vão ter que calcular o novo que é a norma e é só comparar e limitar no 50% então eu acho que poderia colocar já aí evita de a gente ter que ficar reanalisando né André então bota a trava se dá os 50 fica nos 50 para não piorar a situação até o termo talvez André no ato importante assim não sei se o termo adequado seria com efeito retroativo é porque na verdade assim a regra está posta nós estamos dizendo o seguinte vamos aplicar o menor efeito das duas disposições não é isso seria talvez um capítulo de disposição transitória e aí deixa uma regra para aquele período ali bem claro arruma só o texto lá mas então só para checar se todos temos a mesma compreensão nós estamos dizendo então é na regra que até então estava suspensa do artigo 18 ela segue apurando até os 180 dias após a publicação apura na nova revisão na nova versão que é revisada e a comparação entre os dois aplica o menor efeito vamos assim chamar do ponto de vista da transmissora evidente que tem um outro lado ok deixa passar ok então eu volto com o relato então em votação desculpa eu volto com o relato eu também volto com o relator acompanho o relator também eu também volto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que altera a resolução 729 de 28 de junho de 2016 e a revisão 2017.09 dos submodos 15.6 15.8 e 15.12 dos procedimentos de rede decidiu ainda por estender por 180 dias contados a partir da publicação desta decisão a suspensão de que trata o inciso 1 do despacho 3.301 de 16 de dezembro de 2016 da aplicação do artigo 18 da resolução normativa 729 de 28 de junho de 2016 e aí determina a ONS que faça apuração nos dois versões digamos assim do regulamento e aplica aquele que resultar no menor impacto para a transmissora é isso né ok então esse era o nosso último item da pauta portanto declaro encerrada essa 35ª reunião pública da diretoria uma boa tarde a todos para a transmissora